Nossa convidada de hoje nasceu em dezembro de 1972. Moradora de Joinville, filha de professora e sobrinha de quatro tias que trabalhavam com magistério, soube desde pequena que também queria ser educadora. E assim foi. Lecionando por mais de três décadas, desde a educação básica à superior, nunca deixou de se aperfeiçoar. Se dedica também à pesquisa e é especialista em história da arte e educação. Disputou as eleições de 2022, tendo conquistado 16.832 votos e conquistando a suplência. Em decorrência do afastamento de 33 dias do deputado Padre Pedro Baldeceira, ela assumiu a cadeira em 19 de outubro como deputada estadual. Eu recebo hoje Vanessa da Rosa. O Mulher em Foco está começando. A posse da professora Vanessa representou um momento histórico na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, marcando o retorno, depois de 89 anos, de uma mulher negra como deputada estadual no parlamento catarinense. Esse cargo foi ocupado anteriormente apenas pela também professora Antonieta de Barros, a primeira parlamentar negra a assumir um mandato no Brasil em 1934. Seja bem-vinda, deputada Vanessa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui no Mulher em Foco, um programa tão potente, que tem bastante audiência. Fico bem feliz. Nós também. É um grande prazer. O que representa Antonieta de Barros para a senhora? Tudo. Tudo. Tudo que me inspirou durante a minha campanha, tudo que representa essa minha estada na Alesc. Antonieta de Barros, uma mulher à frente do seu tempo, jornalista, professora, escritora e ousada. Porque foi muita ousadia, pensando o contexto político do nosso país em 1934. Antonieta de Barros já, naquela época, dizer é naquele lugar que eu quero estar, aquele lugar também é meu de direito e eu vou tentar. Então é muito inspirador. E ao mesmo tempo, a gente ter passado por essa lacuna de quase um século sem uma mulher negra na Alesc, é vergonhoso. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. É fato que nas assembleias brasileiras, no parlamento brasileiro, ele é majoritariamente branco e masculino. Sim. Que nós mulheres estamos em menor número, isso também não é novidade, mas acontece que é muito menos. Nós temos, por exemplo, na Câmara Federal, nós temos 513 deputados e 91 mulheres. Não chega nem perto da metade. E a população brasileira feminina é maior que a masculina? 51,1% são mulheres. Então, pensando a Câmara Federal, olha, 91 mulheres, dessas 91, só 9 são negras. Nas assembleias legislativas do nosso país, nós somos 18% de mulheres, de uma forma geral, só 7% de mulheres negras. Então, nós, mulheres negras, nós somos subrepresentadas em todas as esferas da política, inclusive no judiciário. O judiciário mesmo é majoritariamente branco. Então, a gente não pode naturalizar esse tipo de questão. Eu penso que essa minha passagem pela Alesc, ela tem que servir de inspiração, de motivação para outras mulheres, independente de cor e de raça. Mas, especialmente para as mulheres negras, que se coloquem à disposição, que percebam que é possível, é possível desde que a gente tem oportunidades, desde que a gente tenha formação política, desde que os partidos abracem essa causa, a gente tem total condição de estar lá. E precisa também bastante coragem, porque o ambiente político é um ambiente hostil, as pautas femininas são constantemente ridicularizadas, diminuídas, os microfones são cortados, há um incomodo com a roupa, com o cabelo. É inacreditável saber que isso acontece até hoje. Quando a senhora soube, se deu conta, que faz 89 anos que Antonieta de Barros passou por ali com toda aquela coragem de uma mulher forte, esse espaço de tempo é muito longo, né? Muito, muito longo. A gente não pode permitir que agora a Vanessa entrou e que a gente leve mais 100 anos, praticamente, para ter uma outra mulher negra. A gente não quer ser vista como um ser estranho num espaço que não lhe pertence, sabe? Porque é muito marcante, é muito significativo, é gigantesco eu poder estar na Assembleia Legislativa. É muito significativo, é histórico, a gente está fazendo história. Mas a gente precisa promover ações, políticas públicas, engajamento e formação política das mulheres, para que isso não seja um feito, para que isso seja comum. A gente não quer ser vista como um ser estranho, nós não queremos ser vistas com estranheza. A gente quer ser vista com naturalidade, como uma mulher que tem o direito de estar nesse espaço. Afinal de contas, a Assembleia Legislativa é a casa do povo. Qual é a cara do Brasil? O Brasil é um país formado por diversas etnias. Muita gente passou por aqui, deu sua contribuição na construção desse país. Então, nada mais justo que nós tenhamos representações dos indígenas, das mulheres negras, das mulheres brancas, que as pessoas olhem o parlamento e se sintam representadas, o que hoje não acontece. Porque quando eu digo que a gente tem um parlamento majoritariamente branco e masculino, e de classe média, essa não é a cara do Brasil. O Brasil é um país de uma diversidade imensa, e por isso é um país tão rico, por isso ele é tão diferenciado. A senhora falou sobre as mulheres na política, e eu lembrei da caravana da participação da mulher na política, que a Escola do Legislativo faz um trabalho maravilhoso. Que as mulheres tenham vontade, se animam e que façam essa desconstrução que a própria mulher tem dentro dela, dessa dificuldade, desse medo. Isso precisa acabar e a mulher precisa participar. Deputada Vanessa, a senhora é educadora há mais de 30 anos, lecionando desde as séries iniciais até o ensino superior. O que significa a educação para a senhora? Educação é o que move a sociedade. A educação é a possibilidade de uma transformação social. Eu não acredito que a educação sozinha consiga arrumar tudo o que a gente precisa, todas as mazelas, mas sem educação, muito pior. A educação, ela proporciona uma leitura de mundo, ela proporciona que o ser se desenvolva, não só as suas habilidades profissionais, pedagógicas, de conhecimento em si, mas a educação promove a construção, a formação de um ser humano melhor. Eu costumo dizer muito isso, que a gente precisa, sim, de alunos interessados, potentes, alunos que tirem boas notas, mas para além disso, a gente precisa de bons seres humanos. Senão, não adianta. Falando nisso, é uma discussão, né? Alguns pais dizem que o colégio, a escola precisa educar, e outros dizem que a escola precisa passar conhecimento. Eu acho que é um misto, né? Tanto a família, quanto a responsabilidade, quanto a escola, mas a importância da família também é muito grande, né? Sim, a Constituição, a nossa Constituição é muito clara, né? Que a educação é uma responsabilidade do Estado e da família. A família não pode se eximir da responsabilidade com os seus filhos. O ideal é que a gente consiga construir sempre uma parceria família e escola, né? Que as famílias possam estar participando das atividades que acontecem, que elas participem dos instrumentos democráticos que nós temos para que isso aconteça, né? Nós temos conselhos escolares, nós temos as APPs, é importante a família estar envolvida, acompanhando a gestão escolar, acompanhando a aprendizagem dos seus filhos e filhas. A família é ligada na escola, né? É, e faz muita diferença no desenvolvimento da criança, faz diferença no aprendizado, quando a família consegue estar mais presente. Claro que a gente sabe que essa não é a realidade de todos os brasileiros e brasileiras. Algumas famílias, por conta da situação financeira, não conseguem. Não conseguem dar aquela atenção que nós gostaríamos, né? Às vezes os pais trabalham em tempo integral, mas no geral a família é essencial para o bom desenvolvimento da criança, né? Para a aprendizagem. A parceria com a escola é fundamental. Em função dos salários dos professores, né? Que são baixos até os dias de hoje, todo mundo mexendo alguma coisa dali para tentar mudar um pouco essa realidade, a senhora acredita que a profissão de professor é uma vocação? Não. Eu acho que professor, ser professor, não é vocação, não é sacerdócio, não tem a ver com gostar de criança, de ser a tia. Professor é um cientista como qualquer outra profissão. A gente precisa gostar do que faz, obviamente. Isso em todas as profissões. Mas a gente precisa estudar muito. Muito. Você estará lidando com o desenvolvimento de um ser humano. O professor está ali trabalhando com os objetos de conhecimento, com os saberes científicos, mas ele também é referência, ele também ajuda na estruturação da personalidade, vai colaborar com a visão de mundo desse ser que está ali. Então a gente tem que estudar muito. A gente precisa de muita dedicação, são horas a fio planejando, porque um currículo escolar, ele não é algo neutro. Um projeto político, pedagógico de uma escola, ele não é neutro. Ele traz uma visão de mundo de sociedade, de criança, um ideal de sociedade. E a partir desse projeto político-pedagógico, desse ideal de sociedade, é que eu vou poder discorrer os conteúdos dentro de sala de aula com os educandos. Então não há neutralidade nisso e precisa sim muito estudo. Precisa muita dedicação. Os professores trabalham demais. Trabalham na escola, trabalham fora da escola, corrigindo e preparando material. Então não basta só vocação. Você tem que estudar. Mas a pergunta eu faço em função do retorno, né? Do que um professor recebe. Na verdade, a remuneração ainda é baixa. E quando eu pergunto o que é vocação, porque muitas vezes o professor se dá ao máximo e nem sempre recebe o que merece. Isso é uma cultura no nosso país já, né? Mas, assim, é importante a gente pensar a valorização do professor e pensar a carreira do professor. Então quando você ingressa num concurso público, você tem uma possibilidade de progressão de carreira. Essa carreira dentro do universo do serviço público é que não pode ficar esquecida, que não pode ficar congelada, que tem que ser incentivada. Porque os professores fazem muitos cursos, muitos fazem mestrado, fazem doutorado e na maioria das vezes nunca tem o reconhecimento de doutor, né? Tem tantas outras profissões que às vezes não tem o curso estrito senso, após graduação, estrito senso de doutorado, mas já sai com o título da graduação. E nós, professores, a gente faz mestrado, a gente faz doutorado e muitas vezes não tem esse reconhecimento de doutor. É uma luta muito antiga pela valorização. Mas é interessante, conversando com o professor, assim como eu converso com você agora, eu acho que com muito orgulho, né? De um trabalho lindo que o professor faz. Falávamos no começo da conversa sobre a sua posse e que faz 89 anos que não tínhamos uma deputada negra, professora, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós vamos agora chamar uma breve reportagem sobre essa marcante posse. Vamos lá? A posse de Vanessa da Rosa marca um momento histórico na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vanessa é a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira no parlamento catarinense. A primeira deputada estadual negra foi a também professora Antonieta de Barros, que assumiu como deputada pela primeira vez em 1934, há 89 anos. Vanessa da Rosa, suplente do Partido dos Trabalhadores, tomou posse em substituição ao deputado Padre Pedro Baldiceira, que se licenciou por um mês. A presença de uma negra que, historicamente, já faz basicamente 80 anos que nós não temos esta presença negra e feminina nesta casa. Isto é muito simbólico e extremamente importante, para que a gente possa, através da presença dela, debater e discutir ações políticas que possam desenvolver cada vez mais a cidadania e a inclusão social. Lideranças do Movimento Negro e do PT participaram da cerimônia de posse, que foi de muita comemoração. A parlamentar também foi saudada por todos os parlamentares que participaram da sessão. Vanessa da Rosa é servidora pública, ex-secretária da Educação de Joinville, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em História da Arte e em Educação de Jovens e Adultos. Vanessa atua como professora há 33 anos, tendo lecionado da Educação Básica ao Ensino Superior. Em 2022, disputou as eleições e conquistou 16.832 votos, sendo a primeira suplente de deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a deputada estadual Vanessa da Rosa. Falávamos sobre a posse, sobre a presença do público que foi marcante e esse período de um mês que a senhora está deputada estadual vai ser grandioso. Vários assuntos em pauta. Tem alguma coisa marcante que a senhora esteja nesse período agora batendo forte? Algum assunto em pauta? Bom, as minhas pautas, isso já desde a campanha, dizem respeito à educação. Eu não posso me furtar disso como educadora de 33 anos. A violência contra a mulher e a educação antirracista. E aí pensando na promoção da educação antirracista, na igualdade de direitos entre negros, negras, pretos e pardos, numa sociedade que viveu quase 400 anos de escravidão, eu protocolei um projeto que assegura 20% de cotas no serviço público estadual para negros e negras, pretos e pardos. Porque a lei de cotas já está aí desde 2014, fazer 10 anos, ano que vem. Mas ela não é cumprida? E ela estabelece que os concursos públicos no Brasil delimitem 20% de cotas para pretos e pardos. E em Santa Catarina isso não está acontecendo. Eu recebi o pessoal do Sindalesc, que é o sindicato da Lesc, e eles me informaram que há um concurso em andamento, foi suspenso recentemente, e que nesse concurso para a própria Assembleia Legislativa não previa reserva de vagas para pretos e pardos. Então, protocolei um projeto de lei, o PL 424, exigindo que, a partir de então, todo concurso para o Estado de Santa Catarina preveja a reserva de 20% para pretos e pardos. E sempre faço questão de frisar que, quando a gente fala de cotas para pretos e pardos, a gente não está falando de capacidade ou de falta de capacidade. A gente não está falando que não tem que ter cotas sociais, porque é sempre assim, mas para que cota para preto? Tem que ter cotas sociais porque tem um monte de gente pobre. Sim, tem um monte de gente pobre, e entre os 70% de pobres do Brasil estão o povo preto. Está o povo preto. Outra coisa, a gente tem cotas sociais. A gente tem cotas sociais. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de cor de pele. E mesmo uma pessoa pobre, com a pele clara, a tendência é que ela sofra menos preconceito e discriminação do que um pobre preto. Então, acho que isso a gente precisa frisar. E outra coisa, cota diz respeito a uma política pública que a gente chama de ações afirmativas. Essas ações afirmativas, elas podem acontecer na educação, na saúde, elas podem acontecer para os idosos, para as crianças, para os negros, para as minorias historicamente discriminadas. No caso das cotas, isso é uma reparação histórica com um povo que foi escravizado, que teve, assim, as piores condições de trabalho por séculos e séculos e séculos seguidos. Que foram abandonados à própria sorte, numa liberdade forjada, sem políticas públicas de moradia, de saúde, de habitação, e que não tinham o direito de frequentar a escola. Não era permitido aos negros frequentar os bancos escolares. Nós tínhamos decretos, inclusive, impedindo que negros frequentassem a escola. Isso por quase quatro séculos. Então, essa é uma reparação histórica com esse povo, que não teve acesso à educação. Se hoje nós tivéssemos uma escola pública gratuita e laica, assim, de ponta, não que a nossa escola não seja, eu acredito muito na escola pública, eu sou defensora da escola pública, mas se nós tivéssemos a escola pública, com tudo que a gente sonha, se nós tivéssemos igualdade de oportunidades para todos os povos, a gente não precisaria de política de cotas. Mas nós ainda estamos longe disso. Nós estamos muito distantes. Para você ter uma ideia, das 11 milhões de mulheres que são mães solo no Brasil, 6,9 milhões dessas mães são mulheres negras. Dos 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que estão fora da escola, 70% desses jovens são jovens negros. São as mulheres negras que sofrem mais violência, são as meninas negras as mais discriminadas dentro da escola. Então, nós estamos ainda muito distantes de ter essa igualdade tão sonhada. O que não quer dizer que nós não estejamos promovendo ações para isso. Nós temos mecanismos que nos ajudam a combater o racismo. Mas ainda não é o ideal. Então, enquanto nós não tivermos... Isso não tivermos. Isso não tivermos também, né? Exato. Enquanto nós não tivermos... O que está faltando é isso. Com relação à violência contra a mulher, que é um assunto que está sendo muito debatido, que ainda acontece, assim como o preconceito, o racismo, ainda tem essa situação da mulher sofrer a violência dentro e fora de casa. Que ações a senhora acredita que deveriam e devem ser tomadas? Olha, hoje no Brasil, nós tristemente temos um número de que, a cada um minuto, 38 mulheres são violentadas das mais diversas formas. E desse número, 65% são mulheres negras. A violência doméstica, a violência de gênero, a violência simbólica, a violência política, é algo que foi naturalizado nas nossas relações sociais. Exatamente. A própria mulher aceitava, né? Exato. Ela não acreditava na violência psicológica, tem a violência em todos os sentidos, né? Dentro de casa, né? Não só física. Quem vive custa a perceber que está sendo violentada, né? Simbolicamente, psicologicamente, até porque a gente vem de uma educação patriarcal, né? As mulheres foram ensinadas e educadas a servir aos seus homens. Se você saía de casa, onde você estava ali no poderio do seu pai, você é entregue ao seu marido, tanto que era obrigada a usar o sobrenome do marido no seu nome. É como se fosse uma transferência de propriedade, né? Então, todo esse nosso passado colonialista e patriarcal também leva a essa dificuldade de perceber que a violência está acontecendo. Mas, a gente precisa de medidas mais efetivas que garantam a segurança das mulheres e que também as encorajem em denunciar. O que já melhorou muito. Muito com as delegacias especializadas, né? Mas, ainda são poucas as delegacias. Eu vejo que falta capacitação para os profissionais que vão receber essas mulheres, porque, muitas vezes, elas se sentem envergonhadas, parece que a culpa é da vítima, sabe? Aquela coisa assim, tá, mas o que você fez para levar esse soco? Você fez para merecer isso. É. Exatamente. Mas, eu acredito que algumas ações estão sendo tomadas. Sim, porque hoje a gente fala sobre, né? Fala mais, né? A gente tem campanhas sobre isso. Então, a Lei Maria da Penha já é um assunto que, em algumas escolas, já trabalham também. Então, são avanços, né? São avanços que a gente percebe. Porém, ainda precisamos de mais varas que lidem especialmente com a violência doméstica, né? Porque, geralmente, cai na vara de família. Então, a gente precisaria de varas especializadas para isso. Para esse acolhimento, né? Para esse acolhimento. E medidas mais efetivas também para o monitoramento das medidas protetivas. Porque hoje é muito frágil você estabelecer que o companheiro não pode chegar perto daquela mulher a 500 metros, ou 600, 700 metros. Mas, como se faz o monitoramento disso? Que garantia essa mulher tem de que, realmente, esse companheiro não vai chegar. Não vai. É uma discussão longa ainda, mas eu acredito que a gente avançou, avançou bastante. A senhora acredita que, como mãe, esse trabalho também tem que ser feito dentro de casa, né? Aprender o filho, ser ensinado como tratar o outro, a filha. Não importa, né? Somos iguais. Isso é importante, esse trabalho. Porque se você cria o seu filho, sua filha, já tratando eles de forma diferente, não é porque é menino, não é porque é menina, isso acontece muito em muitas casas, né? Esse trabalho tem que ser feito de respeito para todas as pessoas. Sim, desde pequeno, né? Se você ensina o seu filho ou a sua filha a respeitar as mulheres, e mais, se ele vive num ambiente de harmonia, onde ele vê que o pai respeita a mãe e vice-versa, a tendência é que essa criança cresça com atitudes positivas em relação às mulheres. Agora, quando a criança cresce num ambiente que a mãe apanha constantemente, que o pai agride verbalmente ou não, a tendência é reproduzir esses comportamentos na sociedade. Então, quanto mais saudáveis forem as relações sociais, melhor. E para nós, mulheres, também, nós percebemos como nós educamos os meninos. Como nós educamos as meninas. Exatamente. Que desde pequenininha, o que a gente faz com as meninas? A gente dá panelinha, a gente dá boneca, a gente dá fogãozinho, dá uma série de coisas já meio que preparando para os afazeres domésticos. E para os meninos, a gente dá bola, dá peteca, dá carrinho, dá de tudo. E aí, quando eles são adultos, a gente quer que eles ajudem. Ajudar já é horrível, né? Porque divide o mesmo espaço, mas eles ajudam. A gente quer que eles troquem criança. E as mulheres, muitas vezes, dizem que ele ajuda, como se fosse um favor. E, na verdade, é que é a área dos dois. Então, isso realmente tem que começar. Dividem o mesmo espaço, sujam o mesmo espaço, só um limpa, o outro ajuda. Às vezes, com as mulheres também. Às vezes, as mulheres que comandam a casa no sentido financeiro, são elas que dão conta da casa, mas, por um estereótipo da sociedade, ela ajuda. Quem sustenta a casa é o marido, ela ajuda. E, às vezes, ele ganha menos. Exatamente, é visto assim, né? E a mulher fica com essa função, né? Escolher o travesseiro, a roupa de cama, a toalha, a panela, o prato. E não deveria ser assim. Deputada Vanessa, a senhora teve quase 17 mil votos e, desses votos, a maioria foi de Joinville. Foram 12 mil votos em Joinville e os outros 5 mil espalhados pelo Estado inteiro. Eu fiz votos de ponta a ponta desse Estado. Fiz 1.500 votos aqui na região da Grande Florianópolis. Fiz voto em São Francisco, Araquari, Barra Velha, Itapema, Itapuá, 13 tiras. Mas chegou a viajar fazendo campanha por todo o Estado? Em algumas cidades, sim, não consegui. Não consegui percorrer o Estado todo. Eu concentrei mais na minha região ali. Mas, quando os votos começaram a entrar, que a gente foi observando de onde vinha, assim, disse, nossa, espalhou muito. Espalhou muito. Eu acho que a proposta em si teve uma adesão muito grande da sociedade catarinense, o formato da campanha, porque eu quis uma campanha que não me descaracterizasse, sabe? Uma campanha que me mostrasse como eu sou professora, mãe, mulher, negra, apaixonada pelas artes, que gosta de conversar com as pessoas, que gosta de estar no meio do povo. Eu não queria nada, assim, daquela coisa do político olhando para o além, sabe? Aquela imagem, assim. Não. Eu queria a Vanessa sendo Vanessa. E foi bem isso que aconteceu. Todo o meu material de campanha tinha uma ligação muito forte com a pop art, Andy Warhol. Eu acho que isso conversou com os jovens também. E foi uma campanha alegre, colorida. É a identificação, né? É. Para a pessoa não colocar nenhum rótulo e ser o que ela é, nenhuma máscara. Isso é importante. E de uma trajetória, né? De 33 anos. Comecei na educação infantil, passei pelo ensino fundamental, ensino médio, magistério. Fui secretária de educação de Joinville, muito tempo no ensino superior. Então, eu tinha uma trajetória, uma história, né? De reconhecimento na sociedade. Acho que é uma culminância disso tudo. A senhora foi convidada ou decidiu sozinha que queria ser candidata? Não, eu fui convencida. Eu nunca tinha participado de um pleito, né? Nunca tinha concorrido a um cargo eletivo. E, normalmente, a gente pensa em concorrer à vereadora, para depois deputada, e vai subindo, embora não seja pré-requisito. Eu nunca tinha participado de uma eleição, embora já tenha trabalhado muito em campanha. Então, quando surgiu o meu nome, eu disse, vocês estão brincando, capazes? Eu não vou ser candidata, não, nunca fui. Não, mas eu acho que é interessante, que pode dar certo. E eu comecei a amadurecer a ideia, né? Aí tive bastante apoio, não vai, vai, vai. Fui. Fui, assim. Com um friozinho na barriga, né? Porque, de repente, você sai da sua zona de conforto e passa a ser vitrine. Por onde você anda, onde você passa, como candidata, todo mundo está te observando. Mas foi muito interessante. Eu gostei muito da experiência, acho que é muito válido. E acredito que nós precisamos que mais mulheres se coloquem à disposição, para a gente poder mudar esse panorama. Assim como a senhora foi convencida, que outras mulheres sejam convencidas também. E que nesse período, como deputada, realmente seja gigante. Isso é muito importante. Muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui falar um pouco da sua trajetória. Eu que agradeço imensamente pelo convite, oportunidade. Ai, que bom.